E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Auro. Pessoal, estamos aqui com uma nova série no canal, Made of Scare. É o primeiro jogo de terror do canal. Então, se bora, vou clicar para pressionar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Está sincronizando os dados. Manual de save. Ok. Ele está fazendo o login. Esse jogo, eu não sei do que se trata, pessoal. Me indicaram ele para estar jogando aqui no canal com vocês. E eu vou estar fazendo. Ok, linguagem. Vamos ver se a gente consegue... Eu não sei. Ah, ele só tem só linguagem. Tem italiano. Tem espanhol. Ah, ele tem português, Brasil. Legendas ligado. Ok. Aplicar. Brilho, eu vou deixar do jeito que está. Gama também. Bom, pessoal. Made of Scare. Como eu falei para vocês, é um jogo de terror. Não sei do que se trata. Vai ser uma nova série aqui no canal com vocês. Então, vamos usar aquele ritual, um ritual aqui que eu acho que vai ficar bacana aqui para o canal. Espera dar a meia-noite. Coloque seu headset. Apaguem as luzes para entrar no clima e aproveitar o máximo possível aqui do game. Tá certo? Bom, então eu vou adicionar um novo jogo. Temos várias dificuldades. Temos seguro, fácil, normal e o difícil. Eu vou jogar no normal, para aqueles que desejam uma experiência de horror desafiadora, porém balanceada. Inimigos são mais sensíveis ao som e são alertados facilmente. Condição e intenção são escassos, porém disponíveis. Os inimigos desafiarão você, mas não irão te sobrecarregar. Aí tem o fácil. O jogador possui mais saúde. Os inimigos são mais fracos, menos agressivos. Condição e intenção são mais abundantes. Vamos jogar no normal, pessoal? Para a gente ter uma experiência bacana. O que a gente está falando? meu pobre mãe. Ele deseja me cantar para ele, como ela fez. Para se tornar a estrela de atração que irá trazer bom folk para este acústico de terra. O meu descanso de fazer isso levou a minha confinância aqui no Scare Hotel. Eu não posso explicar mais, mas pedo que você me confie. Eu beseecho você de compor uma melodia para mim. A conta para a música que está disponível dentro deste loquete de minha mãe. Eu percebo que este pedido vai parecer estranho, que o seu primeiro pensamento vai ser de vir aqui. Mas sem a sua composição, toda esperança de guardar o escuro que está se abençando aqui vai ser perdido. A sua amor, sempre. Elisabeth. Bom pessoal, igual eu estava falando para vocês, entrem no clima, espera de noite, põe seu headset. Lembrando que os áudios aqui do canal sempre tento deixar eles na qualidade 5.1 estéreo, uma qualidade excelente de som, né? E vamos aproveitando o nosso game de terror, tá? Bom, e a gente tem que apertar o A. A partitula musical Thomas Evans. Aqui não tem nada. Beleza, e girar. Então, começou. Estamos controlando o Thomas. Nossa, está muito sensível ao controle. Deixa eu ver se eu consigo mudar. É, jogabilidade, controle, sensibilidade. Eu vou diminuir um pouquinho de ambos. Vamos ver. É, está mais ou menos. Eu acho que faltaria costume, né? Às vezes eles fizeram propositalmente. Bom, aqui para o final do pagão a gente não consegue andar. Inventário. Bom, a gente tem o medalhão musical e temos a pintura musical. Beleza. Não conseguimos. Ah, o pessoal está muito estranho. Espera aí. Não, não. Ai, ai. Cliquei sem querer. Não era para sair. Ah, como você é burro. Como você é burro. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um corte. Assim que eu voltar aqui no game, eu... Não, eu vou fazer o corte, não. Até aqui não está demorando. Desculpem, eu fui tentar mexer na sensibilidade. Não está muito estranha a sensibilidade do game. Não sei se eles fizeram de propósito, né? Essa jogabilidade. Não sei o que vou falar para vocês. Aqui, a gente voltou para o trem. Vamos em configurações. Jogabilidade. Controles. Terminei um pouco mais. Eu vou deixar igual. É, parece que melhorou um pouquinho. Bom, o inventário fica o Y. Aqui não consigo fazer mais nada. Ok. Vamos para o próximo vagão. A gente consegue... Não, a gente vai ter que ir para fora do trem mesmo. E vamos para fora do trem. Vamos dar uma inspeção para a gente que consegue entrar no vagão. Não, ele é travado. Vamos ver se tem algum item para cá, nesses cantos. Nessa mochila, vamos ver se a gente consegue, não. Esses livros, também não. Eu acho que é para cá, hein, pessoal? A gente... Bom, a gente está na Scare Island, né? A gente está... Cadê nós? Scare Estação, a gente está aqui embaixo, ó. A gente vai ter que vir e chegar no Scare Hotel. Beleza. Aqui dá para... Ah, aqui tem como interagir, ó. O baú, não coisa nada. Aqui agacha. Vou apertar uns botões aleatórios, pessoal. Notas. Carta da Elisabeth, que é o que foi uma introduçãozinha. Vou fazer o seguinte, quem quiser ver... As notas... É só pausar, tá, pessoal, o vídeo. Para vocês estarem lendo. Então, vamos para o hotel. Hotel Scare. Né? Então, vamos para o hotel. É por aqui mesmo. Opa! Vamos dar uma corrida marota. Não sei se vocês estão percebendo. No som de vocês, tem uma hora que o personagem, o coração dele, dá uma disparada. Bom, aqui a gente pode ir até o Scare. Opa! Estou escutando ruído. Então, se tivesse alguém próximo da gente. Bom, vamos prosseguir. Ah, conforme a gente corre o coração do nosso personagem, ele vai ficando mais... Rápido, né? Batendo mais rápido. Pronto, a gente vai seguir para cá. Mas eu quero dar uma olhada em outra coisa. Vou dar uma olhada nesse canto aqui. Grande Recepção, Scart Hotel Especial, 1897. Grande Reabertura, Hotel Scart. Apresentação especial de Elizabeth Willian. A nova dama de Scare. Opa! Filha da famosa sensação musical Prudence Williams. Aproveitando aconchegos e spans aquáticos. Porto de Scare, 30 de outubro de 1897. Vamos dar uma olhadinha pra cá, pessoal? Vocês estão me escutando? Música? Cuidado com o cachorro. Não consigo passar. Vamos ter que voltar. Vamos correr mais um pouquinho. Vai ter que entrar por aqui, ó. Tem umas notas musicais aqui. Tem uma vitrola? Acho que é vitrola o nome, né? Esqueci. Fotos, livros. Temos relógio. Piano. E foi em nenhum lugar, por causa da minha fama e fortuna, que fomos capazes de abrir o Hotel Scart. E embarque no caro de trabalho, que... Música? 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 Can't you see que eu estou gravando? O que eu disse? Não to interruptir quando a porta está fechando. Música? Desculpe, Música? Não há problema. Eu vou gravar isso mais tarde. Mas por que você está aqui, meu querido? Por que não me ensinarei? Claro, Música? Ok. Vamos abrir a porta aqui, e deixa a gente prosseguir. Vamos dar uma olhada aqui, se a gente tem interação. Tem uns passarinhos aqui, um binóculos. Vamos ver se tem algum tipo de interação aqui nesse. Não tem. Então, vamos prosseguir. Tem a ponte. Provavelmente, se a gente for estrada aqui no portão, principalmente, a gente iria ter passado nessa ponte. Já escuto o barulho do cachorro, lembra que no portão o pessoal está conto a gente ter cuidado com o cachorro, né? Já estou escutando o barulho dele. Música? Vamos pra cá. Parece que tem uma luz misteriosa ali. Nossa. E o nosso cachorro está aqui. O que que foi isso? Opa. Ah, tá. Vamos abrir a porteira. Vamos torcer pro... Pro cachorro não... Nos perseguir. Visão, anda que dá bonita, hein? Essa visão aqui, hein? Bom, vamos prosseguir aqui. Bom Vamos prosseguir, porque eu estou escutando que é o cachorro Pessoal, desculpa aquela paradinha de que eu estava arrumando o meu mouse aqui Beleza? Eu estou escutando o cachorro Bom Aqui não tem nada Eu estou escutando a voz de novo Vamos lá Dá a mesma informações Tem que ser pausa o vídeo para estar lendo E vamos prosseguindo Bom, antes de tentar adentrar ali ao recinto Vamos dar uma olhadinha Vamos ver se a gente consegue algum tipo de Algum tipo de item, né? Alguma coisa Antes a gente vai entrar por aqui Mas eu não vou entrar agora O personagem, quando ele corre Ele é meio estranho a movimentação dele Para você controlar Por isso que às vezes eu estou esbarrando Bom A gente vai ter que entrar naquela porta lateral ali Não deixa E por aqui também não tem outra porta Vai ser aquela ali mesmo A porta da nossa direita Parece que entrou no mar Não tem nada para cá A gente vai ter que adicionar essa alavanca Para abrir o portão E vamos abrir a nossa porta Bom Estou escutando o cachorro Mas eu não vejo mais ele Dá uma olhadinha para cá no canto Parece que vamos dar uma olhada na carroça aqui Para ver se tem alguma coisa Do outro lado Consegue chegar? Vamos descer do outro lado aqui Está vendo? Do outro lado a gente consegue Não Se tem algum item Não Pô Os que não restam É estar entrando aqui Bom pessoal Vamos fazer o seguinte Já está dando o nosso tempo Espero que vocês tenham gostado Desse Primeiro episódio nosso Ele foi bem calmo Assim né Está bem suspenso ainda Vamos fazer o início De uma nova série Então a gente vai ter que sofrer bastante Com esse game Assim eu espero Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever De curtir E de compartilhar Ajuda demais o crescimento do canal E comentem aí O que vocês estão achando dessa série Lógico que no episódio Não dá para Descrever Se está gostando ou não Mas escreve aí Se vocês gostaram desse jogo Que estou trazendo novo para vocês Qual é a próxima série Que vocês querem Que eu esteja trazendo aqui Para vocês No canal Depois que eu acabar essa O mês Made of Skate Beleza Pessoal Vamos nessa Tudo de melhor sempre Valeu Falou E fui Lógico que eu estou trazendo aqui Lógico que eu estou trazendo aqui E eu estou trazendo aqui